Olá, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Betalha. Prosa cada vez mais fantástica onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem as suas experiências de vida e os seus conhecimentos. E olha que prosa fantástica estamos trazendo aqui hoje. O negócio futebol após a lei da SAF. Em 2021 foi criada a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Você já ouviu falar neste termo? Na realidade, é uma iniciativa que incentiva a migração de clubes de futebol para o formato de clube-empresa. De modo prático, para um clube se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol, ele precisa ter uma parcela de seus direitos comercializados e transferidos a investidores. Logicamente, existe toda uma governança a ser seguida para que o clube seja transformado em um clube-empresa. Os associados que possuem direito a voto devem participar da decisão ou mesmo a decisão pode ser submetida a uma assembleia ou a um conselho deliberativo. Alguns casos já se transformaram em realidade, como Botafogo, Vasco, Cruzeiro e Bahia. Nós vamos refletir sobre esse tema fantástico aqui na Prosa com Betalha. E para isso, eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo Moisés Assayag. Olha só que prosa fantástica nós vamos ter aqui agora com o meu amigo Moisés Assayag, que vem falar de um assunto fantástico. Moisés, seja bem-vindo à Prosa com Betalha. Legal, Betalha. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo interesse no tema e por me trazer aqui para prosear com você, que é sempre um prazer, sempre um prazer. Bacana, Moisés. E é um assunto interessante, é um assunto que tem uma conexão bastante forte, né, com a parte de empresas, com a parte de administração e ao mesmo tempo conectada à parte do futebol. Mas antes de nós entrarmos aí, ô Moisés, vamos pedir para o pessoal botar um joinha, curtir aqui a nossa prosa, se inscrever no canal. E já antes de conversar sobre esse tema maravilhoso, que é um tema que realmente desperta a atenção das pessoas, eu vou perguntar quem é o Moisés. Legal, legal. O Moisés é um cara que está há 26 anos fazendo reestruturação de negócios, de empresas, sou um reestruturador e reorganizador. E já fiz, tenho background de indústria, background de serviços, background financeiro, que é muito bom, ajuda você a entender negócios. E estou a esse tempo todo aí, tocando negócios, ou ajudando a negócios serem estruturados, serem reorganizados. Bacana, bacana. Ô Moisés, já que nós estamos falando de negócios, vamos contextualizar esse tema aí. Afinal de contas, o que é esse SAF? Conta um pouquinho para a gente dessa história. A SAF, ou Sociedade Anônima do Futebol, foi uma organização de negócio trazida pela lei da SAF, que foi editada no ano passado, agosto do ano passado. Mas o negócio do futebol já vinha em processo de transformação. A SAF é meramente a formalização, permite que as condições jurídicas sejam dadas para que a transformação aconteça. Mas a transformação já vinha acontecendo. O negócio do futebol, e hoje é comum você falar do negócio do futebol. Até por um tempo a gente falava só do futebol como entretenimento, não como o negócio do entretenimento do futebol, como todo negócio é. Então, eu acho que, se for para resumir muito, dar um entendimento geral do que é a SAF, é apenas a formalização, a criação das condições jurídicas para que o negócio do futebol se implemente e se concretize no Brasil. Interessante esse ponto aí. Nós citamos alguns exemplos de Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Bahia, talvez você tenha aí alguns outros exemplos. A curiosidade que eu tenho aqui, e seguramente as pessoas que nos acompanham também têm, para quem é a SAF? Quais são os clubes que podem participar da SAF? Afinal de contas, nós temos alguns exemplos, e isso está aumentando. Nós falamos aqui no Bastidores. O que você poderia falar um pouco mais sobre isso, Moisés? Bom, excelente colocação, Betalha, porque a SAF não é para todo mundo. A SAF não é para todo mundo. Se a gente for pegar o exemplo lá de fora do mundo, o futebol europeu é o futebol mais desenvolvido do mundo, tanto do ponto de vista de esportivo, vamos dizer assim, como do ponto de vista de organização de negócio. E a gente vê que há várias soluções. Tem clubes que são abertos em bolsa lá, Manchester United é o mais famoso. Há clubes que são fechados, mas estão submetidos a uma gestão estratégica de gente ou futebol. Tem outros que são administrados por fundos financeiros. Tem outros que não são, que continuam clubes. Os maiores exemplos são Real Madrid e Barcelona, que possivelmente jamais virarão empresa, no sentido que a gente conhece, com acionistas, com reporte trimestral de resultados, etc. E são igualmente bem-sucedidos. Agora, uma coisa que todos têm em comum, todos os clubes bem-sucedidos têm em comum. Eles são administrados como empresa. Eles são pensados, estruturados, com as melhores práticas de empresa. Isso não vai mudar. O negócio do futebol no Brasil tem um potencial enorme, que a gente é, sabidamente, o maior gerador de pé de obra, qualificada do mundo. A gente sempre teve isso. Mas não se organiza de forma a dar qualidade, tamanho, consistência no tempo, como a gente está conseguindo, que vai conseguir com a SAF, eu tenho certeza. Que bacana. Você usou um termo pouco conhecido, pé de obra. A gente não falou de obra, mas o pé de obra do Brasil é tradicional formador de grandes operários da bola. E a gente não nos vê aqui. O que é ruim? Porque você não gera a dinâmica do futebol, quando você exporta esse pé de obra, você só os vê lá fora, você melhora a atividade nos outros lugares, através do exemplo do jogo. Não traz aqui para o Brasil, a gente não consegue formar ídolos, que é tão importante nesse processo de continuidade, de longo prazo, pensando no longo prazo do negócio do futebol. Indo para a sua pergunta, de que você fez originalmente, não é a solução única para todo mundo, mas certamente é a solução para pelo menos dois terços, três quartos dos clubes do futebol brasileiro. O clube, ele é uma empresa, ele só não é visto como empresa. Então, o que já se sabe, já se vê aí, é que a forma tradicional de administrar como um clube, um mero clube lá da piscina, do vôlei, do futebol social e tal, não funciona para as condições atuais do negócio do futebol. Você citou esses quatro clubes grandes que estão na Série A, já fazem sozinhos, os quatro já são quatro de vinte. Então, já é vinte por cento do total de clubes que são SAF. Mas tem mais dois clubes, Bracantino e Pia Bá, que são clubes empresa, que se organizaram como empresa desde o começo, já nasceram como empresa e estão lá. Então, se a gente for somar todo mundo, com essa perspectiva de empresa, dá seis de vinte. Isso é um claro recado de que essa é a tendência. Mesmo clubes que são clubes mesmo, como o Flamengo, o Palmeiras, são exemplos de sucesso e não são organizados juridicamente como empresa, mas eles são geridos como empresa. O caso da transformação do Flamengo, o turnaround que foi feito lá, é o típico turnaround que você faz em empresas, tipicamente. Então, esse caso é um caso de sucesso, mas é um clube gerido por empresa. Palmeiras, a gente também é igualmente. Então, o que a gente tem que falar aqui são dois contextos. Um é o modelo de empresa, de gestão de empresa para clubes, que é vigente e é vencedor e está ganhando. E depois da SAF, que permite que esse modelo faça uma ruptura com o passado. É isso que a SAF faz. Ela te permite jogar o passado em uma outra prateleira e você passar a viver como uma entidade nova, com novas regras, uma regra de empresa mesmo, a partir de agora. E é interessante esse ponto. Você trouxe aí os clubes da Série A. A pergunta que eu tenho aqui, o clube para poder entrar dentro dessa organização, segundo os critérios da SAF, ele precisa ser profissional? Como é que é isso? Rigorosamente, a gente está falando do big business, do negócio grande. Então, é um negócio profissionalizado, um negócio de business profissional. Há vários casos de clubes amadores que se estruturaram como empresa, mas em algum momento eles terão que se transformar, se profissionalizar no sentido da gestão, como a gente tem falado, para se tornarem clubes profissionalizados e poderem competir com os clubes que estão acontecendo. Os clubes se profissionalizando, eles estão aumentando a barra, a barra está subindo. Então, você não consegue mais competir com a mesma estrutura que você tinha amadora de antes. E é interessante esse ponto, até porque... Vamos imaginar o seguinte, quando você compra um clube, logicamente nós estamos falando de clubes grandes aí. Eu, como comprador, ou quando eu transformo aquele clube numa empresa, eu posso, por exemplo, mudar o nome do clube ou não? Ou obrigatoriamente eu tenho que manter o nome do clube? Então, essas são as coisas legais da SAF. A SAF, ela permite que você separe os ativos dos passivos. Então, as dívidas que você fez no passado, etc., ficam na estrutura do clube ainda e terão que ser tratadas lá. E os ativos vão para a entidade SAF. O que são os ativos? São os ativos ligados ao futebol. Então, isso inclui o estádio, o plantel, os jogadores de futebol. Inclui também o nome, a história, as cores, suas filiações nas federações, etc., seus títulos. Tudo vai junto. E você não pode mexer nisso. Não é que, de hora para o seu time é preto e branco, vai virar azul e amarelo. Isso tudo você não pode. Tanto que a lei prevê, inclusive, que o clube fique com 10% da entidade SAF nos próximos 10 anos. Então, você não pode fazer isso. Tudo permanece igual. É apenas a gestão e o modo de operar e as regras jurídicas que são modificadas. Todo o resto permanece igual. E vamos supor que aquele clube tenha o viés do futebol masculino, o potencial, pode ser uma organização grande, um clube grande em termos de futebol masculino, mas tem também o feminino. Ele entra junto nesse esquema? Como é que é isso, Moisés? Entra, entra sim. Faz parte. Todo ativo do futebol, explicitamente, inclusive, o feminino, tudo faz parte dessa nova configuração de SAF. SAF é S.A. do futebol. Na sociedade, é o nome do futebol. Então, todos os ativos ligados ao futebol vão para lá, a base. A base também passa a fazer parte do... Porque tem ativos na base. Você tem não somente os jogadores que já são ativos, porque já passaram da idade que a lei demanda, mas também tem a base, os sub-11, sub-10, sub-15 anos, que estão lá sendo parte da estrutura e não são ativados, no sentido da contabilidade tradicional, mas também o centro de treinamento, a formação, tudo que está lá... As escolinhas. Isso, tudo isso faz parte e vai para dentro do negócio do futebol. Ah, bacana. Interessantíssimo esse ponto aí. E tem algum critério que é utilizado? Eu sei que você falou de alguns critérios aí. Eventualmente, você pode citar mais alguns para que um clube realmente possa ser. Eu fiz a pergunta se poderia ser profissional ou deveria ser profissional ou não, mas pode ter outros critérios que possam ser, interessantemente, aqui, resgatados. Os critérios, assim... Eu comecei falando no começo, a SAF em si não é a solução. A SAF é o meio que permite que a solução seja encaminhada. Então, você, por exemplo, separar ativos dos passivos, o público que tem passivo grande já fica livre desse problema, passa a encarar uma vida nova, etc. Mas ela não é uma solução nem... Ela é necessária, mas não é suficiente. Por que ela não é suficiente? Porque tem que vir outras coisas juntos. Então, por exemplo, para ela ser criada, você tem que simplificar a estrutura do clube, a governança do clube, para que a decisão aconteça. Clubes que têm processos decisórios muito complicados, muito longos, estão ainda discutindo se vão, se não vão, tem que convencer todo mundo. Isso é mais complicado. Então, essa é a primeira parte da governança que tem que ser mexida. Segundo, é a gestão. Você tem que aceitar que vai ser uma gestão profissional e não vai ser mais gerida como da forma anterior. A gente vê clubes aí se endividando, por exemplo, para ganhar títulos, uma atrás do outro. Isso foi a solução, por exemplo, que o Cruzeiro adotou no passado. Eu falo isso porque está explícito no plano de recuperação judicial deles, que eles usaram essa fórmula. Só que enquanto você vai ganhando o título, você vai aumentando a sua dívida. Então, isso, claro, é uma solução de curtíssimo prazo. A gente sabe isso nas empresárias. Não é solução. É só um paliativo, uma coisa que é... Como se fosse aquela música do Pink Floyd Lacan, você está anestesiado por um momento e você não está vendo o que está acontecendo. E tem clubes que continuam insistindo nessa solução, aquela solução do mecenas, que bota dinheiro lá, mas daqui a pouco ele exige também participação na gestão, e aí escolhe o jogador porque ele gosta, porque ele achou legal, não segue critérios estatísticos, técnicos. Então, a profissionalização tem que aceitar que tudo vai ser gerido dessa forma profissional. Eu diria que essas são as duas principais condições para que você possa entrar no mundo da sala. Muito bacana a conversa, a nossa prosa aqui, Moisés, até porque é claramente uma conexão com o mundo empresarial, ou seja, é um pouco diferente, logicamente, até porque tem muita popularidade, tem muita gente envolvida nesse processo todo, tem muito interesse, mas eu queria desbravar um pouquinho mais, Moisés, até falar um pouquinho do Palmeiras, da Parmalá. Outra coisa que eu gostaria de trazer é se acontecer alguma falência no meio do caminho, como é que fica essa história toda. Mas vamos fazer isso no segundo tempo, Moisés. Pode ser? Pode. Olha só que prosa fantástica. Gratidão enorme aí, Moisés, pela sua contribuição. E vamos pedir para o pessoal aí botar um joinha e se inscrever no canal, fazer os comentários, acionar lá o sininho para a notificação. Moisés, uma curiosidade que eu tenho aqui, qual a diferença entre um clube de futebol e uma empresa, na realidade? Como é que você enxerga? O que você tem a dizer sobre isso? Interessantíssima a sua pergunta, porque as pessoas têm duas visões do negócio. Ou elas acham que são mundos separados, que um não tem nada a ver com o outro, ou acham que poderia ser 100% a mesma coisa e tal. É mais ou menos no meio do caminho o negócio. Toda empresa quer ter clientes fiéis perto dela, sempre. O clube de futebol, ao contrário, já tem cliente fiel, o torcedor, que fala bem da empresa. Ele não precisa de muito para falar bem do seu próprio time. A gente fala, né? E, segundo, você não larga. Seu clube pode cair de divisão, perder, ganhar. Você continua fiel àquela empresa. Você continua fiel àquele produto. Aliás, dizem que, e até os números mostram, que grandes clubes de massa, quando caem para a segunda, a terceira divisão, aumenta a adesão, o amor pelo clube, as taxas de bilheteria começam a crescer, os estádios ficam mais cheios. Porque o cara se sente, o cliente, nesse caso, o torcedor se sente mais ainda apaixado à sua empresa. Então, os clubes têm esse ativo que precisa ser monetizado, precisa ser devidamente valorizado em dois sentidos, de dar valor e capturar valor. que é ter um cliente que não vai abandonar. O cliente é... E, aliás, ele fala tão bem que ele propaga para o filho, para o neto, para o seguinte, né? E as empresas não têm isso. Então, essa é a parte que eu acho mais interessante da comparação dos dois. Agora, todo o resto, você pode estruturar um clube da forma que uma empresa estrutura do quê? São as melhores práticas. É um negócio bem sucedido, já aprovado. Você não precisa criar nada de zero. Você vai pegar as melhores práticas desse mundo empresarial que funciona e vai colocar aqui, né? Estratégia, planejamento, orçamento, gestão, competência, meritocracia. Essas coisas funcionam em qualquer lugar. Fatos e dados, né? Metas, indicadores. Essas funcionam em qualquer lugar do mundo e vão funcionar nos dois mundos também. Olha só que bacana. Que comparação legal que você trouxe aí pela perspectiva. Realmente, né? Aqui, analisando essa perspectiva que você trouxe, faz todo sentido, né? Ou seja, as empresas buscam incessantemente, botam muito dinheiro ali para conquistar a lealdade dos clientes. Enquanto o clube, de certa forma, né? O clube de futebol, já tem ali o torcedor fiel que vibra, que compra a camisa, que vai ao estádio, uma série de coisas. E um, você resgatou um ponto interessante. Se ele cai, o torcedor vai junto, né? Vai e continua apoiando aí o time de futebol. Eu queria aqui, talvez, para a minha curiosidade, entender um pouco. Você, logicamente, você já explicou aí, e falou de alguns clubes, né? O Cruzeiro, o Bahia, né? Você citou aí alguns outros que são empresas. Eu me lembro, e isso ficou muito claro, numa época da Parmalat, né? O Palmeiras e a Parmalat. Você gostaria, você poderia comentar um pouco sobre isso? Resgatando um pouco do que é o SAF, agora, comparando com o Palmeiras atrás, apesar de que você já falou um pouco do clube empresa aí, né? Eu prefiro falar da realidade do que o passado que ficou lá para trás da Parmalat e tal, de modo geral, e de outros clubes que também passaram por experiências semelhantes, né? Você tem uma injeção de dinheiro, você forma o elenco, geralmente com gente estelar, né? Os galácticos aí, as duas proporções, monta time, ganha título, e daqui a pouco aquela coisa, né? Desaparece, assim como do nada, de onde, assim como veio do nada, desaparece do nada, etc. Acho que são duas as grandes diferenças para o que a SAF propõe. Primeiro, o arcabouço jurídico. Isso não pode ser desprezado. O arcabouço jurídico definido é uma lei simples, tem poucas páginas, mas muito bem estruturado, muito bem organizado. Tudo que você precisa está ali, né? Então, ela dá uma estrutura jurídica que permite que você saiba as regras que todo mundo vai operar. Então, a gente sempre fala nas empresas dos stakeholders, aqui também tem stakeholders. Não só torcedor, né? Um deles, né? O cliente lá, mas tem fornecedor, tem os próprios jogadores de futebol, tem tudo, tudo que envolve os campeonatos, etc. Então, tudo isso junto, se você olha para aquilo ali e fala, pô, isso aqui ali é uma empresa, está organizada, tem consistência, e tem regras que ela tem que operar. Lembra, ela é uma SA do futebol, então é uma empresa, ela não pode simplesmente deixar de desistir da noite para o dia, porque você tem as consequências previstas na lei. Você pode pedir RJ, valência, tudo isso pode acontecer dentro de um contexto, você tem que publicar resultado, é obrigatório que você publique resultados, tenha transparência e tal. Então, com isso, você mitiga o risco de que coisas, como a gente viu no passado, diversas vezes, em que você não sabia bem o que acontecia por trás dos bastidores, então a coisa se perdia ali dentro. Então, acho que esse é o grande, a grande rede de proteção que a lei da SAF dá, entendeu? Inclusive, a possibilidade de, eventualmente, não estar indo bem, você entender o controle, passar para o diante, está acontecendo na Europa agora, alguns clubes não estão indo bem, ou então aquela solução de gestão já foi, já venceu, então o cara vai e passa para outro. Aconteceu isso em vários casos. O Chelsea é um bom exemplo, você tinha uma solução, um problema político que podia atrapalhar o campo, dentro do campo, acharam a solução rápida, portanto, vende o controle e acabou, tirou o problema da frente. Tem outros clubes lá com devidamento alto, com questões de gestão muito complicadas, o valor em bolsa está caindo, o Manchester United é o maior exemplo deles. Vamos vender o controle e tentar dar uma solução melhor. porque sempre, lembra bem, sempre vão ter os torcedores do outro lado, os clientes, e esses são os maiores pressionadores para que o desempenho da companhia volte ao que era antes ou que esteja em linha com a ambição desses torcedores. Acho que o acaboço jurídico é a grande diferença e que é uma regra que serve para todo mundo, você nivelou a regra para todo mundo. Interessante o que você trouxe, e aí, lá no finalzinho do primeiro bloco, nós até comentamos, dentro disso que você falou, trazendo o exemplo do Chelsea e tal, lógico, como a empresa está sob a possibilidade de passar por situações difíceis e até a falência. Como é que isso é encarado? Ou seja, tem recuperação judicial? Como é que é isso, Moisés? O Betel é muito bem lembrando, é muito bem lembrado. Eu ouço esse tipo de observação muitas vezes como se isso fosse um problema. A possibilidade de você recorrer, por exemplo, à recuperação judicial. Isso jamais foi um problema. Ao contrário, isso é um benefício, porque você tem a possibilidade, assim como nas empresas, e eventualmente a situação está saindo do controle, está ruim financeiramente, você recorrer à recuperação judicial para ter uma sobrevida, ter um fôlego novo. E a gente conhece tantos casos de empresas que passaram por momentos difíceis, recorreram à recuperação judicial e voltaram como muito melhores do que estavam antes, tem exemplo de sucesso aí para todo lado. É para isso que a recuperação judicial é feita, por exemplo. Então, essa possibilidade de você ter isso com os clubes é um benefício, não é um malefício. O outro lado disso é que as pessoas também não entendem ou não veem que há clubes, inclusive hoje em dia ainda tem, mas teve muito mais no passado, e a Sáfio os resgatou, que são clubes que viviam à beira da falência e hoje já estavam totalmente falidos, mas não tinham sido avisados, ou a estrutura não permitia que isso fosse revelado, porque há clubes em situações horrorosas. O cara tem uma estrutura de dívida e receita que não permite que ele pague suas dívidas nem nos próximos 50 anos. Então, ele fica convivendo com isso, convivendo com isso, e piora. Às vezes, fazendo mais dívida, trazendo mais jogadores, aquela lógica antiga de você tentar compensar esses resultados financeiros no início com resultados bons de campo e tal, sem estratégia mesmo, você vai formando elencos caros e que nem sempre performavam e tal. Então, duas coisas. Primeiro, a possibilidade de recuperação judicial é uma dádiva, é uma bênção, é um benefício, não é uma coisa ruim. Ela permite que você se recupere e entre numa vida nova depois. E, por fim, ela só torna juridicamente claro um negócio que já existia no passado. Quantos clubes você conhece que estão na UTI há anos e anos e estão pedalando, pedalando, aparece lá um benemérico que põe dinheiro, vai, vai, não sei o quê, ou outros que já foram lá para as séries mais profundas do futebol e não acontece nada, ou seja, já estão na prática em recuperação judicial, mas como não usavam esse mecanismo, não é ruim de modo algum a possibilidade de recorrer à recuperação judicial. Bacana, bacana. E olhando aí pela perspectiva da empresa, a gente sabe que a empresa tem ou um produto ou um serviço para oferecer. Eu fico aqui curioso. Quando nós falamos aqui pela Sociedade Anônima do Futebol, por exemplo, qual que é o principal produto? Porque é a indústria do entretenimento, qual o principal produto? É o jogador? É o espetáculo? E outra pergunta para embalar nessa mesma, como é que fica a comercialização dos jogadores? Você falou um negócio muito perspicaz até, viu, Betalho? É que muita gente não percebe. O espetáculo é que é o mesmo, tanto que a indústria é entretenimento. Você vai ver um filme igual ao cinema, igual a qualquer outra coisa, igual ao esporte. você olha para o espetáculo e você paga para ver o espetáculo. É óbvio que o desempenho do ator, o nome do ator, essas coisas, da atriz, enfim, essas coisas se juntam, se somam, mas você quer o espetáculo. Tem um exemplo que aconteceu na nossa frente, aconteceu na nossa frente agora, a Fórmula 1, que vinha caindo, caindo, estava muito ruim, estava ano a ano apresentando resultados piores, o número de assistentes, de pessoas que a audiência ia caindo, e agora voltou a subir porque pegou uma nova estrutura, os americanos sabem fazer entretenimento e começaram a criar coisas, features anexadas ao negócio, ao entretenimento, que ficou cada vez mais bonito, mais interessante, pronto, agora a audiência não para de subir, as cifras envolvidas não param de subir. Então é isso, nós estamos falando de entretenimento. e esse ponto que você traz remete a uma outra coisa que é tão importante quanto a SAF. A gente está falando da SAF e a SAF ela regula os clubes somente, individualmente, como negócio. Mas esses clubes se juntam para jogar campeonatos e esses campeonatos, esses jogos que ocorrem no campeonato é que são entretenimento, você paga para ver o jogo, você ama seu time, mas não há condição de você ligar a televisão para ver o treino do seu time, não acontece nada, você quer ver o seu time contra outro time. E isso acontece no âmbito de um campeonato. Esse campeonato ele é organizado de um jeito que ainda não é o jeito de entretenimento que a gente quer, o jeito de qualidade que a gente quer. A gente cansa de ver jogo de futebol em que tem confusão, que você invade, depois o próprio treinador, os jogadores falam mal do árbitro, da partida. Isso tudo é ruim, tudo é deletério para o negócio. Você vê um jogo da primeira liga, isso não existe. Tem rito, tem hora para as coisas acontecerem, você já espera o que vai acontecer, o padrão de qualidade dos gramados é o mesmo. Ou seja, você deixa o máximo para o espetáculo ali, todo mundo já sabe que experiência vai ter. Há pouco tempo no Camargo Brasileiro tinha um sábado, a gente se preparou para ver um jogo, foi cancelado, porque XPTO, essas coisas não existem. Então, para chamar a atenção, o futebol brasileiro vai mudar tanto de patamar, que são dois movimentos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Um é o do clube, isso que a gente está falando aqui da sábado. Outro é o mercado inteiro, com a criação das ligas e tal. Então, se isso aqui vai multiplicar por dois, por três, o valor do negócio todo, isso aqui vai multiplicar por cinco, por dez. A criação da liga, liga vai tornar o espetáculo, o entretenimento mais agradável, mais organizado. A sua experiência com aquele entretenimento vai ficar de mais alto nível e a mesma esperada sempre. Você não vai ter decepções, claro, fora o espetáculo, mas o resto você não vai se questionar se vai ter o jogo ou não, coisas assim. Então, eu dou um exemplo para deixar claro como é. Se você for no YouTube, você olhar lá um jogo do campeonato inglês, que é obtido como o melhor do mundo hoje, claro, é organizadíssimo. Você olha um jogo, Liverpool e Manchester United, que é o principal clássico deles, da década de 70, até qualquer um, você vai ver que é cachorro em campo, tinha policial, tinha hooligan, pancada, nada. Tudo que a gente não quer ver e que, infelizmente, o professor brasileiro está se livrando, mas ainda acontece, acontecia. Hoje, a chance de acontecer isso é zero, zero, mesmo na segunda divisão. Então, você tirou tudo isso que atrapalha o entretenimento. Então, o entretenimento, a qualidade do entretenimento é tão importante quanto a saúde financeira dos produtos. Olha só, que bacana, que legal. Uma última perguntinha para a gente finalizar, essa prosa aqui está muito legal, Moisés. você comentou, por exemplo, que na Europa alguns clubes são listados na Bolsa de Valores. No Brasil, isso também vai ser possível? Vai ser possível. É possível. É muito possível. É muito possível. É uma empresa qualquer. E eu torço para que isso aconteça. Eu torço para que isso aconteça um dia para a gente ver que há várias formas de financiamento do projeto do negócio de futebol. É possível. Bacana, bacana. Muito legal. Meu caro amigo Moisés, foi uma satisfação enorme ter você aqui trazendo essa contribuição para esse lado do futebol, da sociedade anônima do futebol, você que trabalha com essa parte aí. Quer deixar uma mensagem final para as pessoas que nos acompanham, Moisés? Legal. Bom, primeiro também vou te agradecer muito pelo convite, pelo interesse no tema, um tema que nos mexe como reestruturadores de negócios, você que é um homem de gestão por definição, por natureza e por interesse, mas também como torcedores. Todos nós queremos ver os nossos clubes melhorando e cada vez mais performando melhor. Eu diria para todo mundo que se interessa pelo tema, esse tema vai dominar os próximos anos das nossas conversas sobre esse negócio de futebol e sobre entretenimento pela multiplicação de cifras que eu mencionei aí, pela melhora da qualidade e pelo que eu espero, para você dar mais peso financeiro para esse negócio a ponto de reter por mais tempo ou eventualmente até reter para sempre os nossos valores e aí sim, nesse modelo novo de competição, a gente se tornar de novo o grande país de futebol que a gente sempre foi, que a gente ama. Então, acho que isso é o começo só de uma nova era de futebol que vai vir para a gente do Brasil inteiro. Estou confiante. Que bacana, meu amigo. Gratidão enorme, Moisés, é o infinito e além o que nós fazemos em vida e cua na eternidade. Um abração para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Ao infinito e... Amém!